Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 65. Bons estudos! A gente está aqui dando uma boa estudada em tudo o que a gente já aprendeu sobre a metalurgia do pó, que também é conhecida como sinterização e é muito importante no dia a dia da mecânica. Exatamente. Existe um monte de aplicações industriais para peças feitas através da sinterização. Agora, se a gente for comparar com a metalurgia convencional, a metalurgia do pó já está bastante competitiva por causa de razões tecnológicas e razões econômicas. E se for preciso produzir uma grande quantidade de peças e de formas complexas, aí sim vai ter um bom espaço para a metalurgia do pó. Agora, se você quer saber mais sobre essa incrível técnica, a nossa teleaula de hoje é o Prato Cheio. Nela você vai conhecer todas as etapas do processo de produção baseado na metalurgia do pó. Vai poder analisar as vantagens e as desvantagens dessa tecnologia. E ainda vai ver quais são as suas principais aplicações. E agora, muita atenção, porque a nossa teleaula está apenas começando. Sabe quando que eu ia conseguir fazer essas peças aqui na minha oficina? Nunca. Já pensou como é que eu ia conseguir fazer uma forma tão complexa como essa aqui? De jeito nenhum. Foi por isso que eu encomendei a produção dessas peças. Sabe, elas são todas sinterizadas. E é importante que você saiba por que utilizar a metalurgia do pó. Imagine só quantas operações eu teria de fazer se fosse fabricar eu mesmo essas peças pelos processos tradicionais de usinagem. Sem falar no tanto de cavaco que seria produzido. Você acha que daria para produzir 2 mil peças iguais a essas aqui todos os dias? E quantas pessoas e máquinas seriam necessárias para dar conta do trabalho? A metalurgia do pó é uma alternativa que torna possível a produção com uma única prensa e um operador, com o máximo aproveitamento da matéria-prima. Em linhas gerais, essa tecnologia se resume na prensagem de pós em moldes metálicos e consolidação da peça por aquecimento controlado. O resultado é um produto que já sai do molde com a forma desejada, com um bom acabamento superficial, sem falar que tem composição química e propriedades mecânicas controladas. Veja em detalhes as etapas do processo da metalurgia do pó. São 3 as etapas fundamentais envolvidas no processo da metalurgia do pó. A obtenção dos pós, a compactação e a sinterização propriamente dita. Existem diversos métodos para se obter o pó. O método escolhido vai definir algumas características dos grãos de pó, como tamanho, forma e distribuição, interferindo na própria produção das peças sinterizadas. Um dos métodos mais usados é o da atomização. Nele, o metal fundido é vazado através de um orifício, formando um filete líquido, que é bombardeado por diversos jatos de ar, de gás ou de água. Esses jatos saem de bocais escolhidos de acordo com o formato de grão desejado e produzem a pulverização do filete de metal fundido e o seu imediato resfriamento. Aí, o pó é recolhido, tratado quimicamente e, depois de peneirado, ele já está prontinho para ser usado. Agora, Caio, um outro processo para a obtenção de pó que é muito usado é a eletrólise. E a eletrólise é usada principalmente para se obter pó de cobre. Nesse processo, o metal é colocado no estado sólido dentro de um tanque e dissolvido numa solução eletrolítica, onde passa uma corrente elétrica. Os pós conseguidos dessa forma têm um alto grau de pureza. É, depois que a massa de pó é retirada do tanque de eletrólise, ela é neutralizada, secada, reduzida e classificada por peneiramento. Bom, se a gente quiser grãos menores ainda, esse processo tem que ser complementado por métodos mecânicos. E um dos métodos mecânicos mais usados é o da moagem. Geralmente, ela é feita num equipamento chamado moinho de bolas. Ele é um aparelho relativamente simples, formado por um tambor, que fica girando com várias esferas metálicas resistentes ao desgaste no seu interior. Quando o tambor gira, as esferas batem umas nas outras, despedaçando pouco a pouco o material que está dentro do tambor. Uma outra forma de se obter os pós é através de métodos químicos e métodos físico-químicos, que estão descritos no seu livro de estudos. A segunda etapa do processo de produção da metalurgia do pó é a compactação. Nela, uma certa quantidade de pó é colocada na cavidade de uma matriz montada em uma prensa de compressão. A compactação é provocada pela movimentação dos punções superior e inferior, que acontecem ao mesmo tempo, e à temperatura ambiente. Repare que no começo só acontece a aproximação do pó. E só depois, aumentando a pressão, é que os grãos começam a se grudar uns nos outros, fazendo uma espécie de solda fria, até que a densidade do material chegue no ponto desejado. O que é isso, Caio? Você vai comer paçoca aqui na oficina, meu? Não é, não, Tito. Isso é o que é. Eu estou pensando no compactado verde. Espera aí, você está pensando na peça que sai da compactação. É isso mesmo. Olha, repare que ele tem a mesma consistência que essa paçoca de amendoim aqui, ó. Deixa eu ver. É verdade. Inclusive, para mexer no compactado verde, é preciso segurar bem de leve, senão ele esfarela todo, que nem a paçoca. Aí é preciso tomar cuidado também com uma região muito importante, que é a zona neutra, que é a região do pó compactado que foi menos compactada, ou seja, que sofreu menor pressão. A etapa de consolidação final da peça é a sinterização propriamente dita. Nessa etapa, a massa de partícula, na forma de compactado verde ou dentro de moldes, é aquecida, mas sem chegar ao ponto de fusão do metal base, que é o metal principal do processo e aquele que determina as características básicas do produto final. Normalmente, a sinterização é feita em formos contínuos, com três zonas de operação. É nessa etapa que acontece a ligação química e metalúrgica das partículas do pó, o que reduz ou até mesmo acaba com a porosidade que existe no compactado verde. Repare que ele agora virou um corpo coerente, com as propriedades típicas dos produtos sinterizados. Na sinterização, acontece geralmente uma deformação do compactado. Se a gente for medir o compactado antes e depois da sinterização, a gente vai perceber que acontece uma contração, que pode chegar a uma redução de até 40% do seu volume inicial, ou a uma redução linear de mais ou menos 16%. Depois que acaba a sinterização, a peça pode ser usada imediatamente ou passar por operações complementares, que fazem alguns pequenos ajustes. A recompactação é importante, por exemplo, para garantir tolerâncias apertadas ou rugosidade prevista. Ela deve ser feita quando a deformação da peça, durante a sinterização, ultrapassar os limites estabelecidos. A exceção fica com as pastilhas de metal duro. Se houver deformação, elas devem ser lapidadas ou retificadas, pois elas quebrariam se fossem recompactadas. As peças sinterizadas também podem ser tratadas termicamente, do mesmo jeito que as peças metálicas convencionais. Nos tratamentos térmicos que dão dureza apenas à camada superficial da peça, como a sementação e a nitretação, a densidade é um fator importante na difusão dos gases através dos seus poros, o que pode ocasionar o endurecimento total da peça. A usinagem de uma peça só deve ser feita quando for impossível conseguir a configuração geométrica ideal da peça diretamente nas matrizes e machos de compactação. Esse é o caso, por exemplo, de furos transversais, sangrias, roscas, reentrâncias transversais internas ou externas. Finalmente, quando as peças estão prontas, tendo ou não passado por essas operações complementares, elas já estão liberadas para cumprirem o seu papel dentro das principais aplicações. Ó, e aqui está uma das principais aplicações da tecnologia, da metalurgia do pó. É a fabricação de filtros sinterizados. Esses filtros são feitos através de várias camadas de partículas arredondadas ou esféricas de pós-metálicos de vários tamanhos de grãos. Os filtros sinterizados são muito usados nas atividades industriais que se dão em altas temperaturas e exigem uma elevada resistência mecânica e química. São aplicados na filtragem de gases, líquidos, óleos combustíveis e minerais e também são usados como abafadores de ruídos e válvula corta-chamas. Dá uma olhada, Caio. Aqui fala que o produto mais conhecido da metalurgia do pó é o metal duro. Ele é fundamental nas ferramentas de corte, nas peças de desgaste e naquelas brocas que o pessoal usa para furar rocha. Nessas ferramentas, o metal duro é adaptado nas partes cortantes sob a forma de pastilha. Essas pastilhas são quase tão duras quanto o diamante e aguentam temperaturas de até mil graus Celsius, sem sofrer perda de corte. Uma das principais características da sinterização é poder controlar a porosidade do produto final. Isso é muito importante na fabricação de mancais autolubrificantes. A porosidade que existe no mancal pode ser completada com óleo, garantindo uma lubrificação permanente entre o eixo e o mancal. Todas essas aplicações mostram que a metalurgia do pó veio para ficar. É, é verdade. A sinterização é um processo que oferece a maior economia de material, com mínimas perdas de matéria-prima. Algumas ligas podem ser conseguidas através da metalurgia do pó de um modo mais barato do que se fossem produzidas pela metalurgia convencional. E a possibilidade de unir peças simples à partes sinterizadas também ajuda muito a baratear os custos, e o que é melhor, sem comprometer a qualidade do produto final. Além dessas vantagens econômicas, o controle exato da composição química desejada para o produto final, a redução ou até a eliminação das operações de usinagem, o bom acabamento superficial, a pureza dos produtos obtidos e a facilidade de automação do processo produtivo são alguns dos motivos que tornaram a metalurgia do pó uma fonte produtora de peças para praticamente todos os setores da indústria, como o automobilístico, o de informática, o aeroespacial, o de material eletroeletrônico, o de equipamentos e implementos agrícolas, o têxtil e vários outros. Mas apesar de tantas vantagens e tamanha aplicação, algumas limitações que ainda não foram resolvidas fazem com que a metalurgia do pó não sirva para certas situações. A gente sabe que as peças, elas têm que ser retiradas de uma matriz. Isso dificulta a produção de peças como essa aqui, com rasgo transversal, que só pode ser conseguido por uma usinagem posterior. Outra desvantagem do processo é o alto custo de produção do ferramental. É por isso que ele só vale a pena se a produção for muito grande, o que não é o meu caso. Além disso, o peso e o tamanho da peça podem ser grandes limitadores. Se a peça tiver até 15 kg, tudo bem. Mas se for maior, a gente não encontra a máquina com potência de compactação suficiente. Mas apesar das desvantagens, a metalurgia do pó é uma tecnologia muito importante. Tão importante que merece uma revisão. E atenção! Se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a metalurgia do pó. Conhecida também por sinterização. Aprendeu que esta técnica oferece muitas vantagens para a produção em série de peças complexas, aproveitando ao máximo a matéria-prima utilizada. Acompanhou todas as etapas do processo. E ainda ficou sabendo de alguns setores das indústrias que se beneficiam com esta tecnologia. É, talvez você nem imagine como é grande o número de peças sinterizadas que fazem parte do nosso dia a dia. É verdade. Essa técnica é muito importante para a indústria moderna. Por isso, não fique com nenhuma dúvida nessa matéria. Pegue o seu livro de estudos e faça os exercícios. E até a próxima! Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Telecurso 2000 Legenda por Sônia Ruberti